Verso 28, as horas não nos aguardam, mas eu tenho certeza que Deus vai fazer algo por mim e por você e vai nos dar tempo para continuar nos dando glória a Deus e a Deus. É isso, 2.28 é o tema da companhia. Amém? Amém! E há de ser que, depois disto, derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. Os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos anciãos sonharão sonhos e os vossos jovens terão visões. Guarde o tema da campanha da festividade do aniversário. E há de ser que, e depois Deus vai falar ao teu coração. Amém? Amém! Coloque a tua vida no acento por um minuto, feche os teus olhos. Eu sei que já foi feita a oração, mas eu só quero agradecer a Deus por esta oportunidade. Pai, eu quero te agradecer pelo que o Senhor já tem realizado em nosso nome. Deus, toda a honra e toda a glória seja dada a ti e diminua a todos nós aqui presentes e cresça a presença bendita do teu Espírito Santo. Senhor, abra os nossos corações para poder ouvir a sua voz e ter certeza, Pai, de um renovo, de uma restituição, de algo novo na nossa vida. Pai, que o renovo, de uma restituição, não seja somente nessas poucas horas ou poucos minutos em que estivermos aqui dentro. Mas que nós possamos levar a sua presença aonde nós estivermos e aonde nós formos. Eu peço vindo e agradecendo já Em nome de Jesus Amém 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 Amada igreja do Senhor Ouvimos Deus falar de diversas formas Aqui essa noite E ouvimos aí através dos louvores O que Deus tem pra nós guardado O que Deus tem prometido Deus tem realizado Quando eu comecei a ler O livro do profeta Joel E o tema Desse aniversário E há de ser que Eu comecei a ler o livro do profeta Joel Eu comecei a buscar em Deus Porque Deus Usara o jovem Joel Desta forma Para profetizar pro seu povo Permita-me uma pequena introdução Essa noite Aonde o profeta Joel Pra você entender o que Deus tem pra mim e pra você Ele era um jovem profeta E ele é contemporâneo de Eliseu e de Elias Profetizou na mesma época que os dois profetas Eliseu foi escolhido e substituído Elias foi substituído por Eliseu E Eliseu cumpriu ali o seu mandado Cumpriu a sua garantia